Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tem nenhuma Sou casado há mais de vinte anos Minha mulher já está cansada Eu pus anúncio no jornal E contratei-me a empregada E logo apareceu Uma bela rapariga Não tinha onde viver Em nossa casa da iguarida E está sempre a trabalhar E nenhuma folga tem Mas como manda a lei Oh meu amor eu quero dar Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tem nenhuma Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tem nenhuma Ela faz tudo com muito carinho Até esfrega as escadas da rua E estende a roupa no quintal Passa a ferro e costura E empregada e sempre lá Oh mulher ela é tão boa Eu quero dar uma folga à empregada Já podemos descansar Até irmos a Lisboa Pobre coitada, não tem nenhuma Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tem nenhuma Meu amor só quer carninha Seja ao almoço ou ao jantar Assim bem suculenta Com grelinhos a acompanhar Eu já fiz vários bolhos Para a refeição ele poder temperar Mas ele quer sempre o mesmo Diz que não vai enjoar Quero um coentro, um alhinho Com muito azeite bem regado E eu faço sempre isso Só para agradar ao meu amado Eu faço sempre de coentrada Eu faço sempre de coentrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Eu faço sempre de coentrada Eu faço sempre de coentrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada De início custou um bocadinho Porque eu não estava acostumada Mas agora de tanto fazer Posso dizer que até me agrada Para o meu amor seja qual for o prato Este molho tem que existir Basta de coentro, um coentro, um alhinho Com muito azeite bem regado Eu faço sempre de coentro, um coentro, um alhinho Com muito azeite bem regado Eu faço sempre de coentrada 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 Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Eu sou o masterchef Tenho duas bolas de mistelim Em casa da Cristina Para cozinhar só o quim Quando a xixi é boa É fácil cozinhá-lo Peguei na ferramenta Para fazer um refogado Azeite a de cebola Picadinha a cozinheiro Eu mexi e temperava Com o meu pau de moreiro Tomates e coentros Mais uma mexidela Com a conversa o pau caiu Para dentro da panela O pau caiu na panela Está junto do coentro Odina, imagina Se eu cozinho com o meu pau lá dentro O pau caiu na panela Está junto do coentro Odina, imagina Se eu cozinho com o meu pau lá dentro Eu sou o masterchef Tenho duas bolas de mistelim Em casa da Cristina Para cozinhar só o quim Quando a xixi é boa É fácil cozinhá-lo Peguei na ferramenta Para fazer um refogado Azeite a de cebola Picadinha a cozinheiro Eu mexi e temperava Com o meu pau de moreiro Tomates e coentros Mais uma mexidela Com a conversa o pau caiu Para dentro da panela O pau caiu na panela Está junto do coentro Odina, imagina Se eu cozinho com o meu pau lá dentro O pau caiu na panela Está junto do coentro Odina, imagina Se eu cozinho com o meu pau lá dentro O pau caiu na panela Está junto do coentro Sempre fui apaixonado pelo mundo oriental Fui de férias para o Japão numa viagem fenomenal Da cultura à comida tudo foi uma beleza Numa festa do hotel eu engatei uma japonesa Como não compreendia o que ela dizia para mim Tudo o que ela perguntava Eu respondia só xin xin Dançámos toda a noite Bebendo e dançando outra vez Depois fomos para o meu quarto E apliquei meu japonês Se no cu tá caro eu toco duro na raça Me sinto pausa me toco e a xa 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 Se no cu tá caro eu toco duro na raça Me sinto pausa me toco e a xa 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 Se no cu tá caro eu toco duro na raça Me sinto pausa me toco e a xa 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 Sempre fui apaixonado pelo mundo oriental Fui de férias para o Japão numa viagem fenomenal Da cultura à comida tudo foi uma beleza Numa festa do hotel eu engatei uma japonesa Como não compreendia o que ela dizia para mim Tudo o que ela perguntava eu respondia só xin xin Dançámos toda a noite Bebendo e dançando outra vez Depois fomos para o meu quarto E apliquei meu japonês Se no cu tá caro eu toco duro na raça Me sinto pausa me toco e a xa 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 Se no cu tá caro eu toco duro na raça Me sinto pausa me toco e a xa 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 É brutal quando me tocas assim É brutal quando tu olhas para mim É brutal quando me agarras amor Ai 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 e deixas-me a partir mal Eu gosto tanto de estar junto a ti Ficar contigo e sentir-te a sabor Ai é tão bom quando dizes para mim Vem cá meu chuchu quero fazer amor Sempre que chego mais perto de ti Sempre que chego mais perto de ti Rendo-me ao teu doce olhar É brutal quando me tocas assim É brutal quando tu olhas para mim É brutal quando me agarras amor Ai 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 e deixas-me a partir mal Eu gosto tanto de estar junto a ti Ficar contigo Ficar contigo até amanhecer Ai é tão bom quando falas para mim Vem cá meu bombom quero te enlouquecer Sempre que chego mais perto de ti Rendo-me ao teu doce olhar És tudo que uma mulher Desejo a conquistar Ficar contigo até amanhecer É brutal quando me tocas assim É brutal quando tu olhas para mim É brutal quando me agarras amor Ai 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 e deixas-me a partir mal É brutal quando me tocas assim É brutal quando tu olhas para mim É brutal quando me agarras amor Ai, 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 e deixas medo a ter mal Para, 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 paranoia de amor Quem é que não ficou, quem é que não ficou Ai, para, 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 paranoia de amor Deste jeito que eu estou, deste jeito que eu estou Ai, paranoia de amor Não é preciso muito para fazer curto-circuito E para a cabeça ficar logo em paranoia Só ver o teu corpo e o rastilho Chega ao fogo e na explosão Aí rebenta a minha boia Tu tens esse frisson e aquele pelo sexy girl Corpo trabalhado e uma carinha baby doll Tens tudo no ponto, ponto G que o homem quer Já me apanhaste mulher Para, 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 paranoia de amor Quem é que não ficou, quem é que não ficou Ai, para, 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 paranoia de amor Deste jeito que eu estou, deste jeito que eu estou Desde que eu te vi, desde que eu te vi Estou paranoico, estou paranoico Estou paranoico, estou paranoico de amor por ti Não é preciso muito para fazer curto-circuito E para a cabeça ficar logo em paranoia É só ver o teu corpo e o rastilho Chega ao fogo e na explosão Aí rebenta a minha boia Tens esse frisson e aquele pelo sexy girl Corpo trabalhado e uma carinha baby doll Tens tudo no ponto, ponto G que o homem quer Já me apanhaste mulher Para, 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 paranoia de amor Quem é que não ficou, quem é que não ficou Ai, para, 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 paranoia de amor Deste jeito que eu estou, deste jeito que eu estou Desde que eu te vi, desde que eu te vi Estou paranoico, estou paranoico Desde que eu te vi, desde que eu te vi Estou paranoico, estou paranoico de amor por ti Não me interessa se é coduro ou se é furaná Não me interessa se é quizomba, porque pra mim melhor não há Não me interessa se é forró ou se é uma balada, pode até ser folclor Não me interessa pra nada, só quero estar entre os braços e sentir o coração Seja qual for a música, eu nem presto atenção Eu só quero estar agarradinha a ti, agarradinha a ti e até a noite acabar Eu só quero estar agarradinha a ti, agarradinha a ti e poder te amar Eu só quero estar agarradinha a ti, agarradinha a ti e até a noite acabar Eu só quero estar agarradinha a ti, agarradinha a ti e poder te amar Não me interessa se é coduro ou se é furaná Não me interessa se é quizomba, porque pra mim melhor não há Não me interessa se é forró ou se é uma balada, pode até ser folclor Não me interessa pra nada, só quero estar entre os braços e sentir o coração Seja qual for a música, eu nem presto atenção Eu só quero estar agarradinha a ti, agarradinha a ti e até a noite acabar Eu só quero estar agarradinha a ti, agarradinha a ti e poder te amar Eu só quero estar agarradinha a ti, agarradinha a ti e poder te amar Quando tu queres brincadeira, é sempre a minha maneira Bota calor, bota calor Quando me falas que amor, pra mim quanto mais melhor Bota calor, bota calor Sou uma mulher decidida, com amor pra te dar E muitas vezes te digo, quero mais O teu amor me acendeia e eu sou louca por ti Sempre que vens eu te peço, vem pra mim Quando me falas de amor, eu já não sei o que fazer Fico tão louca e perdida de prazer Quando fazemos amor, meu bem quem manda sou eu É tudo ou nada amor, leva-me ao céu Quando tu queres brincadeira, é sempre a minha maneira Bota calor, bota calor Quando me falas que amor, pra mim quanto mais melhor Bota calor, bota calor Sou uma mulher decidida, com amor pra te dar E muitas vezes te digo, quero mais O teu amor me acendeia e eu sou louca por ti Sempre que vens eu te peço, vem pra mim Quando me falas de amor, eu já não sei o que fazer Fico tão louca e perdida de prazer Fico tão louca e perdida de prazer Quando fazemos amor, meu bem quem manda sou eu É tudo ou nada amor, leva-me ao céu Quando tu queres brincadeira, é sempre a minha maneira Bota calor, bota calor Quando me falas que amor, pra mim quanto mais melhor Bota calor, bota calor É na sola da bota, é na palma de mão É na sola da bota, é na palma de mão Bota sorriso na cara e manda embora a solidão Bota sorriso na cara e manda embora a solidão Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bota, bota, bota no chão Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bota, bota, bota no chão É na sola da bota, é na palma de mão É na sonda da bota, é na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão Salta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Partindo da bota no chão Salta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Partindo da bota no chão É na sonda da bota, é na palma da mão É na sonda da bota, é na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão Até ao final do ano Muita coisa eu estou a planear Por exemplo a minha casa A decoração já estou a mudar Meu amor é muito prestável Mas pouco sabe fazer Seja pintura ou bricolagem Eu tenho que estar sempre a ver Eu seguro-lhe no material Somente para o ajudar Mas ele nem pendura um quadro Sem eu lhe gritar Meta broca amor Meta broca Que isso tem que entrar Meta broca amor Meta broca Para o buraco alargar Meta broca amor Meta broca Mas com cuidado para não exagerar Meta broca amor Meta broca Até a bucha aguentar Se eu não o orientar Ele não faz nada com jeito Espeta ali Espeta aqui Nada para ele Tem preceito Ele coitado até se esforça E faz tudo para me agradar Faz tudo com tanta meriguice Que me custa reclamar Por isso seguro-lhe no material Só para o ajudar Ele lá vai tentando Mas comigo sempre a gritar Meta broca amor Meta broca Que isso tem que entrar Meta broca amor Meta broca Para o buraco alargar Meta broca amor Meta broca Mas com cuidado para não exagerar Meta broca amor Meta broca Até a bucha aguentar O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar Beijar, beijar a tua boca O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar Porque se não, se não eu fico louca O que eu quero é beijar, o que eu quero é beijar Beijar, beijar a tua boca O que eu quero é beijar, o que eu quero é beijar O que eu quero é beijar Porque se não, se não eu fico louca Começa o dia, eu pego no telefone Tiro o selfie de beijinho e mando para ti amor Eu imagino os teus lábios mesmo ali Por isso faço o biquinho, tiro e mando sim senhor Eu sei que gostas e eu não consigo esconder O brilho em meu olhar porque eu gosto também Mas quem não gosta de um beijo com amor Assim como eu faço para ti meu bem O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar, beijar, beijar a tua boca O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar Porque se não, se não eu fico louco O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar, beijar, beijar a tua boca O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar Porque se não, se não eu fico louca Quando tu estás, eu pareço levitar Os meus lábios enlouquecem com vontade de beijar Esteja muita ou pouca gente Isso não importa não, não consigo segurar Eu sei que gostas, eu não consigo esconder O brilho em meu olhar Porque eu gosto também Mas quem não gosta de um beijo com amor Assim como eu faço para ti meu bem O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar, beijar, beijar a tua boca O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar Porque se não, se não eu fico louca O que eu quero é beijar, beijar, beijar a tua boca O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar O que eu quero é beijar Porque se não, se não eu fico louca É fim da semana mas não vou cair na cama Hoje não quero ficar só com a solidão Vou-me arranjar, vou-me perfumar Vou pôr a mini saia e um bom tacão É fim da semana mas não vou cair na cama Hoje não quero ficar só com a solidão Vou-me arranjar, vou-me perfumar Vou pôr a mini saia e um bom tacão Liguei a uns amigos para sair comigo Para beber uns copos, hoje quero diversão A mulherada que tenha cuidado Vou arranjar um par para o roça-roça num colchão Um roça-roça no colchão, quero é curtição Se eu vou fazer um roça-roça no colchão Um roça-roça-roça-roça num colchão Eu quero fazer um roça-roça no colchão Um roça-roça no colchão, quero é curtição Se eu vou fazer um roça-roça no colchão Um roça-roça-roça-roça num colchão Eu quero fazer um roça-roça no colchão Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Não pares não, não pares não Vamos suar, vamos suar Eu só te vou largar quando a cama cair no chão Um raça raça no colchão, quero é curtição Se eu vou fazer um raça raça no colchão Um raça 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 no colchão Eu quero fazer um raça raça no colchão Um raça raça no colchão, quero é curtição Se eu vou fazer um raça raça no colchão Um raça 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 no colchão Eu quero fazer um raça raça no colchão Um raça raça no colchão, quero é curtição Se eu vou fazer um raça-raça no colchão Um raça-raça-raça-raça no colchão Eu quero fazer um raça-raça no colchão Por não haver dinheiro para a festa Na minha terra a festa não se fez Só houve um baile com uma morena Que pôs a tocar alguns CDs Quando a morena rodou o Coduro Muita poeira o chão levantou Novos e velhos dançaram Coduro Até o padre Coduro dançou E quando a morena a batida rodou O povo inteiro assim gritou Põe o Coduro morena Põe o Coduro Põe o Coduro em alto som Põe o Coduro morena Põe o Coduro Põe o Coduro Codura que é bom Põe o Coduro morena Põe o Coduro Põe o Coduro e houve a resposta Põe o Coduro, Morena, põe o Coduro É só Coduro que a malda gosta Por não haver dinheiro para a festa Na minha terra a festa não se fez Só houve baile com uma morena Que pôs a tocar alguns CDs Quando a morena rodou o Coduro Muita poeira o chão levantou Novos e velhos dançaram Coduro Até o padre Coduro dançou E quando a morena a batida mudou O povo inteiro assim gritou Põe o Coduro, Morena, põe o Coduro Põe o Kuduro em alto som Põe o Kuduro, morena, põe o Kuduro Põe o Kuduro, Kudura que é bom Põe o Kuduro, morena, põe o Kuduro Põe o Kuduro e outra resposta Põe o Kuduro, morena, põe o Kuduro É só Kuduro que a malta gosta Meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré Ai o meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré Ai é tão bom recordar a nossa primeira vez Tu a beber no bar eu louca para te conhecer Eu tinha uma dança nova só que não tinha par Já que tu não avançavas então tive que avançar Atravessei o salão e lá fui perto de pé Ai é ou não é? Ai é ou não é? Tocava a minha canção, cheguei-me à frente e sorri Não fui pela tradição e apresentei-me eu a ti Meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré Ai o meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré São dois passitos para frente, dois passos para trás Mãozinha na cintura e vamos ver o que estudar São dois passitos para a esquerda, direita também Mãozinha na cintura e depois logo se vê Ai é tão bom recordar a nossa primeira vez Estou a beber no bar, eu louca para te conhecer Eu tinha uma dança nova só que não tinha par Já que tu não avançavas então tive que avançar Atravessei o salão e lá fui perto de pé Ai é ou não é? Ai é ou não é? Tocava a minha canção, cheguei-me à frente e sorri Não fui pela tradição e apresentei-me eu a ti Meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré Ai o meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o Pereré São dois passitos para frente, dois passos para trás Mãozinha na cintura e vamos ver o que estudar São dois passitos para a esquerda, direita também Mãozinha na cintura e depois logo se vê Para, 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 pereré, pereré, pereré E quando eu te pegar você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar vou fazer diferente Tenho uma certeza vai virar na sua mente A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo Clima está esquentando, só lá em dar eu e você Para a gente, então fazer o quê? Para, 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 pereré, pereré, pereré E quando eu te pegar você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar vou fazer diferente Tenho uma certeza vai virar na sua mente A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo Clima está esquentando, só lá em dar eu e você Para a gente, então fazer o quê? Para, 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 pereré, pereré, pereré Meu amor só quer carninha Seja ao almoço ou ao jantar Assim bem suculenta Com grelinhos a acompanhar Eu já fiz falhos molhos Para a refeição ele poder temperar Mas ele quer sempre o mesmo Diz que não vai enjoar Quero-me coentro, um alhinho Com muito azeite bem regado E eu faço sempre isso Só para agradar ao meu amado Eu faço sempre de coentrada Eu faço sempre de coentrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Eu faço sempre de coentrada Eu faço sempre de coentrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada De início custou um bocadinho Porque eu não estava acostumada Mas agora de tanto fazer Posso dizer que até me agrada Para o meu amor seja qual for o prato Este molho tem que existir Basta me olhar em seus olhos Eu vejo a pedir Que coentro, um alhinho Com muito azeite bem regado E eu faço sempre isso Só para agradar ao meu amado Eu faço sempre de coentrada Eu faço sempre de coentrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Eu faço sempre de coentrada Eu faço sempre de coentrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Eu faço sempre de coentrada Eu faço sempre de coentrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Eu faço sempre de coentrada Eu faço sempre de coentrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Obrigado.